o canal brazuca furada matrix aqui tem uns painéis nas paredes dessa rua as caudas da rainha portugueses que por acaso estejam seguindo o canal poderiam falar sobre isso atualmente é a praça da fruta nas caudas vendedores de cerâmica caudas da rainha como se sabe é um campo da cerâmica terra de bordalo pinheiro o canal brazuca furada matrix começou o vento e isso vai atrapalhar o som